Localização das 50 abóboras rochas do dia 28 de outubro de 2024 no evento do Halloween. Vamos começar pelo bairro, clica em sair da sua casa. E saindo da sua casa você vai em direção a esses dois banquinhos que fica do lado direito aqui da árvore vinho. Agora você vai em direção aos três veículos e na frente deles vai ter mais uma abóbora. Olha em direção às carruagens e nessa viga branca também vai ter mais uma abóbora. Voa nessa mesma direção e no topo da árvore laranja vai ter mais uma abóbora. Pode se jogar aqui no chão e do lado direito do portal vai ter mais uma. Atrás do portal também vai ter mais outra. Pode voar ou pegar o catavento, pet voável. Em cima do portal vai ter mais uma. Na frente desse cartaz aqui também vai ter mais uma. Em cima aqui na lâmpada do meio também vai ter mais duas no caso. Pode se jogando aqui atrás do cartaz também tem mais uma. Do lado direito onde fica aquelas três árvorezinhas, naquela laranja lá do fundo, ao lado do tronco também vai ter mais uma abóbora. Olha na direção contrária, naquela árvore amarela que fica depois dessa laranja, tá até um pouco escondida. Vai ter mais uma abóbora aqui do lado do tronco, ok? Olha na direção entre essas duas árvores aqui. E do lado da árvore laranja nesse tronco aqui vai ter mais uma. Do lado da árvore amarela no tronco também vai ter outra. Aqui na rua, no meio da rua também tem mais uma. Olha nessa direção para o alto e mira até aqui no topo da árvore laranja vai ter mais uma. Nessa mesma direção aqui entre essa árvore laranja e amarela vai ter uma abóbora flutuando. E se você coletou 18 no bairro, você está completamente correto. Agora clica na mochila símbolo de presentes mais e sim. Fazendo isso a gente teleporta aqui nos presentes e vamos em direção ao berçário onde tem esses dois túmulos. Agora a gente vai olhar lá para cima no castelo e vamos dar um... Bom, você pode voar, usar o catavento ou o gancho. Eu uso o gancho porque eu acho que é mais fácil. Ou até mesmo você pode usar o balão. Nessa janelinha aqui vai ter mais uma abóbora. Vamos em direção entre o acampamento e a praia, tá gente? Vai ter uma abóbora aqui na nuvenzinha, ok? Aqui do lado de fora do castelo tem duas e do lado de dentro tem mais oito. Vamos entrar aqui então. E entrando aqui, olha para a esquerda, coleta. Olha para cima agora. Entre os trilhos também teremos mais duas abóboras aqui. Na janelinha do alto aqui da direita também tem mais uma abóbora. Aqui no telhadinho da esquerda também tem mais uma abóbora. Olha para frente do portal aqui do fogo, também tem mais uma. Atrás do portal também tem outra. E na janela lá em cima também tem mais uma abóbora. Agora a gente vai clicar na mochila, símbolo do balão, mas e sim, teleportando na loja de brinquedos. Mas saia dela. E saindo da loja de brinquedos, vamos em direção a caverna. Onde a gente costuma fazer neon, mega neon, bem aqui na frente da porta. Se tiver com dificuldade, pega o catavento, pede que voa. Enfim, vamos agora para a praia, pessoal. Na praia também tem bastante ponto. Tem sete abóboras ali, tá? A primeira fica aqui, no centrinho dessa ponte de madeira. A segunda fica no barco, só que do lado direito, ok? Tá vendo que bem aqui. Eu até mirei nessa vela branca. E vamos olhar agora para a cachoeira. Na lâmpada ali tem mais uma abóbora. Bem aqui, pessoal. Coletamos. Com muita calma. Agora, olha para a palmeira ali do chão. Do lado direito. Coleta. Tem mais uma aqui. Pega o catavento ou o pet que voa. Voo em direção a essa palmeira aqui. No topo dela vai ter mais uma abóbora. Olha para o céu agora. E atrás do farol também vai ter mais uma abóbora. Beleza. E agora olha para a outra cachoeira. Mira ali. E naquela lâmpadazinha daquela cachoeira também teremos mais uma abóbora. Beleza. Ok, acertei. Vamos então agora para o prédio da justiça. Mira em direção aqui. Dá até para usar o teleporte do supermercado. Mas eu não usei. Ok, tá tudo bem. Coletamos aqui a 38ª. Vocês estão vendo que eu ainda não joguei 15 minutos. Então, o cemitério não abriu. Mas eu vou te mostrar um esqueminha aí bem legal. Caso você esteja com pressa. Clica na mochila. Símbolo do balão. Mais e sim. Fazendo isso a gente teleporta para a loja de brinquedos. Mas vamos sair dela. E saindo dela, pessoal. Vou mostrar aqui um esqueminha que dá para entrar antes dos 15 minutos. Que é quando os portões se abrem, tá? Eu vou para a parte desse cercadinho que eu acho mais fácil e tranquilo. Eu encosto aqui e miro ali dentro. Prontinho. Eu coletei aqui a 39ª. É um local fixo, tá? Ela sempre vai estar aqui até o final do evento. Nesse modo, não tem como interagir com os túmulos, tá? Então, se você quiser interagir, ganhar a sua recompensa, realmente você tem que esperar aí os portões abrirem depois de você jogar 15 minutos. E agora nós vamos coletar a 40ª. Só que eu estou em um servidor privado sozinha. Se tivesse 15 amigos já dava. Ou então, se eu estivesse em um público com 15 desconhecidos ou amigos, também já daria. Então eu vou ter que ir para um servidor público e eu já volto com vocês. Agora sim, eu estou em um servidor recheado de pessoas como vocês estão vendo. Vou sair da minha casa. E agora é só visitar as pessoas, tá? Interagir com a abóbora que fica na frente da casa delas, tá? A abóbora que está com esse ponto de exclamação aqui. E também está com um sorrisinho toda feliz e cheia de doces. Enfim. Quando contar 15, você vai ganhar a sua abóbora. Contou aqui as 15, como vocês viram, ganhei mais uma abóbora, totalizando aí 40. Mas tio, o limite é 50 agora. Sim, gente. 5 você vai conseguir no encruzilhada gafanha, dentro daqueles tornadinhos. Cada partida spawna 1. Então no mínimo aí você vai precisar jogar 5 vezes. E as outras 5 vocês vão conseguir jogando o minigame do urso. A cada partida também spawna apenas uma. Então no mínimo você terá que jogar 5 vezes. E elas ficam espalhadas no minigame do urso. Espero que eu tenha te ajudado. Aproveitando, por favor, deixa o like que me ajuda muito. Um super beijo e tchau!